É Bigue, é Bigue... Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino quantos anos você tem Sei que cê tá lindo e merece parabéns Eu digo hum... O clima tá gostoso Hum... Que eu vou comer seu bolô Seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e bolo pro baile ser Ha, 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 timbo É big, 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 big Seu boitei Te dou parabéns, mundo para a bunda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.